Ae, foi, 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 ae, porra, tirei, vamos, caralho, é o gago, porra, eu que ganhei, porra, vai tomar no cu, caralho, é a grota, vamos, porra, caralho, fala se eu não sou pica, porra, fala que eu não ia conseguir ir, caralho, fala se não é eu, porra, puta, matei um, caralho, vamos, chat, porra, caralho, ela, porra, se não é o gago, caralho, o azul morreu.